Um PSD importante no Brasil e no mundo. Passa por aqui. www.ondosobralportaldenoticias.com, seu site de informações. Encontre aqui e fale para mim. Eu quero te sentir. Eu preciso te ouvir. Você é a luz. Você está me guiando para o lugar. Você pode encontrar em paz, realmente. Você é a força. O que me faz andar. Você é a esperança. O que me faz confiar. Você é a força. Você é a força. Você é a força. O que me faz confiar. O que me faz confiar. Como eu poderia ficar aqui com você? Não me comover com você? Me dizia como isso poderia ficar melhor. Você acalma as universidades. Você é a força. Você é a força. E você me dá repouso. Você me dá repouso. Você é a força. Desce as suas mãos. Me deixou sem fôlego. Você vai me receber. Vai me atrair, vai atrair. Como eu poderia ficar aqui com você? E não me comover com você? Diga, como isso poderia ficar legal? Não me comover com você? Não me comover com você? Não me comover com você? Me diga, como isso poderia ficar melhor? Você é tudo o que eu quero. Você é tudo o que eu preciso. Você é tudo o que eu preciso. Você é tudo o que eu quero. Você é tudo o que eu preciso. Você é tudo o que eu preciso. Você é tudo o que eu preciso? Você é tudo o que eu preciso. Mas não eu posso te ver com você. Amém. 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 www.sobralportaldenoticias.com Seu site de informações.